Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó E tá tocando na esquina, no posto de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas E tá tocando na esquina, no posto de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas Assim ó, só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó E tá tocando na esquina, no posto de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas Só no passinho, só no passinho Só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Baby Sound Shot, o fera do swing Mais uma moça, apaixonada, aguenta coração Estou pedindo pra você voltar, por favor não deixe de me amar Porque eu te amo Não feche a porta assim não vou chorar, eu vou guitarra o mundo escutar Mais uma moça, é com vocês garotos Obrigado pelo convite, Baby Sound Shot Isso é com nós Oh paixão Estou pedindo pra você voltar, por favor não deixe de me amar Porque eu te amo Não demora se não vou chorar, vou gritar pro mundo escutar Não me engano Porque sinto é verdadeiro, vou entrando em desespero Só você pra me calmar Baby Sound Shot, o fera do swing Alô meu amigo DJ Rodrigo e todos os DJs do Brasil Essa é pra tocar no paredão É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Cleib Sound Shot Que tá botando pra moer É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Cleib Sound Shot Que tá botando pra moer Bota a galera pra dançar Alô DJ Tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer Bota a galera pra dançar Alô DJ Tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer E as ovinhas vai no chão No chão, no chão E as ovinhas vai no chão No chão, no chão E as ovinhas vai no chão E na frente do paredão E as ovinhas vai no chão No chão, no chão E as ovinhas vai no chão No chão, no chão E as ovinhas vai no chão E na frente do paredão É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É pra tocar no paredão Que tá botando pra moer É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Clebisão de short Que tá botando pra moer Bota a galera pra dançar, low DJ Tá estourado meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer Bota a galera pra dançar, low DJ Tá estourado meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer E as novinhas vai no chão No chão, no chão E as novinhas vai no chão No chão, no chão E as novinhas vai no chão E na frente do paredão E as novinhas vai no chão No chão, no chão E as novinhas vai no chão No chão, no chão E as novinhas vai no chão E na frente do paredão E as novinhas vai no chão Tira o pé, tira o pé, tira o pé E vem curtir meu som, meu swingado Me ensina do swing e ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado Me ensina do swing e ninguém vai ficar parado É só no rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, paladinho, 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 paladinho Vem curtir meu som, meu suringado E assim não vou sorrir, ninguém vai ficar parado Vem curtir meu som, meu suringado E assim não vou sorrir, ninguém vai ficar parado Vem curtir meu som, meu suringado E assim não vou sorrir, ninguém vai ficar parado Vem curtir meu som, meu suringado E assim não vou sorrir, ninguém vai ficar parado É sono rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, dança de rosto colado É sono rebolado, no rebolado A festa começou e tem gente pra todo lado É sono rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, dança de rosto colado É só no rebolado, no rebolado, a peça começou e tem gente pra todo lado Onde nós toca é curtição e a galera acha bom Onde nós toca é bagaceira, é farra a noite inteira E vem curtir meu som, meu swingado, nesse novo swing ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado, nesse novo swing ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Hoje tem forró, hoje tem friseiro, é festa o ano inteiro Hoje é curtição, quem entra nessa onda não para mais não Quando nós toca o povo dança, dança Dança, dança, dança Dança quando nós toca a galera Dança, dança Dança quando nós toca a galera Dança, dança Dança Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Hoje tem forró, hoje tem friseiro, é festa o ano inteiro Hoje é curtição, quem entra nessa onda não para mais não Quando nós toca o povo dança, dança Dança, dança Cleibson de chote, o fera do swing Alô paixão, essa é pra quem gosta de música apaixonada Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito Tá no meu coração Eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito Tá no meu coração Você voou como um passarinho procurando um ninho E me deixou sozinho Vejo na solidão Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar A minha vida inteira Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar, eu vou te amar Eu tatuei seu nome no meu coração, o que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito, tá no meu coração Eu tatuei seu nome no meu coração, o que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito, tá no meu coração Você voou como um passarinho, procurando um ninho E me deixou sozinho, mesmo na solidão Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar, eu vou te amar A onda agora é ser vaqueiro E tira o pé, tira o pé Bota de bico fino, chapéu de coro e jibão É o que tá em alta, meu irmão Amaroco e Halux puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Um vaqueiro agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher Mas que ele tá estourado, pega a gata que ele quer Não adianta isso, lá pra cedo eu tô em jeiro Porque a onda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta isso, lá pra cedo eu tô em jeiro Porque a onda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Bota de bico fino, chapéu de coro e jibão É o que tá em alta, meu irmão Amaroco e Halux puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Um vaqueiro agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá estourado, pega a gata que ele quer Não adianta isso, lá pra cedo eu tô em jeiro Porque a onda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta isso, lá pra cedo eu tô em jeiro Porque a onda agora é ser vaqueiro Não precisa ter diploma de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar o bolo do chão Lady Sound Action, ofera Dulce Wing Tira o pé, tira o pé, tira o pé Somo Trianglinho na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Somo Trianglinho na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Somo Trianglinho na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo Só no brichote é o meu canto Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo Só no brichote é o meu canto Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo Só no brichote é o meu canto Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo Só no brichote é o meu canto Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Olha a ousadia do momento Que tá chegando pra novinha aprender Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender A dança é norma e é fácil de fazer Mãe no joelho se você quer aprender A dança é norma, se liga no movimento Empinar a bunda, nova onda do momento Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Empinar a bunda, nova onda do momento Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Empinar a bunda, nova onda do momento Olha a ousadia do momento Que tá chegando pra novinha aprender Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender A dança é nova e é fácil de fazer Mãe no joelho se você quer aprender A dança é nova e se liga no movimento Empinar a bunda, nova onda do momento Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Empinar a bunda, nova onda do momento Vai empinar na bunda, vai empinar na bunda Vai empinar na bunda, vai empinar na bunda Empinar na bunda, nova onda do momento E aí